Quem não gosta de um joguinho de graça, galera? Aqui na minha terra, em Minas Gerais, o pessoal fala que de graça até a injeção na testa a gente aceita. Brincadeira, tá rapaz? Não vai aceitar isso não, é brincadeira, hein? Não me cancelem não. Mas é claro que qualquer coisa de graça fica com um gostinho até melhor, porque a gente não gastou nada pra ter aquilo. E aqui na Steam tem vários jogos dessa forma, principalmente jogos de terror, que você pode jogar com seus amigos. Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês os melhores jogos de terror de graça aqui da Steam. Vem com o Nego! Fala, rapaziada, Nego na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, é o seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje pra falar de jogos da Steam, velho, só que de terror, né? Você tem algum game de terror favorito, sim ou não? Se tiver, pode comentar aí pra gente trocar aquela ideia e mais indicações também. Começando o nosso vídeo com o Pop Playtime. Ele é ambientado em um parque de diversões abandonado, que temos o objetivo de simplesmente desvendar os mistérios por trás dos brinquedos assustadores, que ganham vida para nos atacar. Temos que fazer isso enquanto resolvemos quebra-cabeças e escapamos das garras do Pop, que é uma boneca bem macabra que pode acabar com a gente. Pra quem não sabe, esse é aquele famoso jogo que você tem que ficar fugindo ali do monstro enquanto você desvenda os segredos da fase. Descente ou Descente. Nós somos colocados em uma situação de desconfiança e sobrevivência, onde alguns players são infectados por uns vírus mortais e se transformam em monstros, enquanto outros players tentam descobrir quem são os infectados e sobreviver a essa ameaça. Esse jogo necessita de comunicação e de trabalho em equipe para identificar os traidores e escapar com vida. Um jogo basicamente que você tem que jogar em multiplayer e principalmente com seus amigos. Stay Out, devemos explorar uma área pós-apocalíptica cheia de perigos e segredos. Nós devemos enfrentar mutantes, encontrar recursos, completar missões e descobrir a verdade por trás da catástrofe que assolou esse mundo que estamos aqui no jogo. Starcraft, estamos em um mundo de sobrevivência, onde devemos construir abrigos, coletar recursos e enfrentar criaturas hostis. Nós podemos explorar paisagens geradas aleatoriamente, enfrentar desafios climáticos e lutar por sua sobrevivência em um ambiente muito perigoso. Dead Front Tree 2 Somos liberados em um mundo infestado por zumbis, onde devemos lutar contra mortos vivos, encontrar suprimentos, formar alianças e explorar uma cidade abandonada em busca de respostas e uma chance de escapar desse local com vida. Sol Dossier, somos colocados para embarcar em uma aventura sombria, enquanto buscamos por respostas sobre o passado do personagem e a natureza da alma humana. Devemos explorar locais assombrados, resolver enigmas e enfrentar criaturas aterrorizantes, enquanto desvendamos uma trama sinistra. Secret World Legends Secret World Legends é mais um MMO, tá rapaziada? Mas ele tem aquele universo bem sombrio. Somos introduzidos em um mundo oculto, onde mitos, lendas e conspirações se tornam reais. Assim, devemos desvendar mistérios, enfrentar criaturas sobrenaturais e descobrir segredos antigos enquanto lutamos para salvar o mundo iminente da destruição. S.A.S. Zombie Assault 4 S.A.S. Zombie Assault 4 é um jogo de tiro cooperativo onde devemos lutar contra hordas de zumbis em uma cidade totalmente infestada. Nós podemos escolher entre uma variedade de classes e armas e devemos trabalhar em equipe para sobreviver às ondas cada vez mais e mais desafiadoras. Pra quem já jogou o Call of Duty, o Left 4 Dead, vai entender que é bem parecido. E o motivo que eu coloquei esse jogo nessa lista é porque de vez em quando assusta muito. O zumbi chega na cara da gente e parece que é um jogo de terror, viu? F.O.B.S. ou Fobias é focado no terror psicológico e neste game devemos confrontar nossos medos mais profundos. E conforme vamos evoluir na gameplay, vai aparecer situações bem assustadoras, quebra-cabeças e vamos ter que superar nossos próprios traumas enquanto exploramos um ambiente sobrio e perturbador. F.O.B.S. Animesh Devemos explorar um mundo mágico e cheio de mistérios em um jogo de aventura. Neste game temos o objetivo de desvendar segredos antigos, resolver quebra-cabeças e enfrentar desafios emocionantes enquanto descobrimos sobre a história deste reino encantado com uma pitadinha de terror. F.O.B.S. Infestation Survivor Stories Infestation Survivor Stories é um game ambientado em um mundo pós-apocalíptico e infestado por zumbis. Neste jogo devemos lutar contra monstros vivos, procurar por suprimentos, formar alianças com outros sobreviventes e enfrentar os desafios deste ambiente hostil e perigoso. F.O.B.S. No More Room in Hell É mais um jogo cooperativo de sobrevivência que se passa em um mundo novamente infestado por zumbis, tá rapaziada? Desculpa a repetição, mas é porque realmente esses são os games de graça. Neste jogo temos que trabalhar em equipe para enfrentar os mortos vivos, encontrar suprimentos novamente, sobreviver o máximo possível e a comunicação e a estratégia é claro que vai ser fundamental para você sobreviver e cooperar um com o outro. Sozinho não vai dar, tem que ser com os amigos. Puppet Master The Game Embarcamos em uma jornada sombria em um mundo cheio de marionetes assustadoras e criaturas sinistras. Nossa, é claro, vamos ter que desvendar quebra-cabeças, desvendar segredos, enfrentar alguns desafios que vão aparecer por nossa frente, e descobrir a verdade por trás do mistério do mestre das marionetes. Esse jogo também é bem famoso, tá rapaziada? Assim, quando você ver a gameplay, quando você ver o monstro que está girando, você vai entender do que eu estou falando. E por último, galera, eu queria citar dois jogos para vocês que vale a pena você comprar, tá? São jogos que direto está de graça, direto está recebendo alguma atualização, às vezes ele está por 5, 10, 4 reais, e é claro que vale a pena você dar uma compradinha aí. Fica como se fosse um bônus para o vídeo. O primeiro é o Dead by Dying Light, que é um jogo que até o Nicolas Cage vai fazer uma participação no jogo, sendo um dos vilões disponíveis. Já teve ali o Fred, já teve o Jason, cara, tem muito vilão icônico que vem para esse jogo. E para quem não sabe, ele é um multiplayer em que você pode ser o sobrevivente ou pode ser o assassino. É claro, se você for o assassino, você vai ter que pegar outros jogadores que estão jogando ali na fase. Assim que você conseguir derrotar todo mundo, você vai ganhar. Agora, se você for sobrevivente, você vai ter que simplesmente fugir. Só isso. E falando do próximo jogo, temos o The Outlast Trials, que ele é bem parecido com o Dead by Dying Light, pelo menos um multiplayer, que você vai ter que cooperar com seus amigos, sobreviver... Aquele esquema que a gente já sabe, tá, rapaziada? E para quem está interessado em como se passa o universo do jogo, ele é ambientado durante a Guerra Fria, em que somos prisioneiros e submetidos a experimentos brutais em uma instalação secreta. Assim, é claro que a gente vai ter que lutar pela nossa sobrevivência. Rapaziada, muito obrigado pela moral sempre, tá, ficando aí até o final do vídeo. Mesmo, rapaziada, que nem tem PC, fica aí para acompanhar a gente só para dar aquela moral ou porque gosta aqui do nosso conteúdo. Muito obrigado, rapaziada. Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!